E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo e, pois é, faz muito tempo que eu não trazia algum fangame da série Sonic, sendo que até hoje eu trouxe somente dois fangames, um que foi desenvolvido durante 12 anos, o famoso Sonic Time Twisted, e o outro que não é nada verdade um fangame, mas é um mod que é considerado a versão definitiva do Sonic 3 & Knuckles, Sonic 3 Air, que inclusive eu joguei no último mês, no mês de agosto, no meu especial, depois que a SEGA lançou a coletânea clássica dos quatro jogos do Mega Drive, Sonic Origins. Então hoje, bem-vindos, depois de muito tempo, a mais um fangame da série Sonic. E hoje eu trago pra vocês Sonic Dimensions, já tem aqui até a inicial com uma música, acho que é remix, da música tema dos sonhos de 2006, His World, e foi desenvolvido por um carinha chamado Phantom Radia, que se eu não me engano, esse cara possui o perfil dele no site da DeviantArt, que é um site que eu também possuo uma conta, mas não sou muito ativo lá, que é uma plataforma de você compartilhar várias fanartes, essas coisas. Então, se você quiser dar uma conferida no conteúdo desse cara, incluindo esse fangame, eu vou deixar o link do perfil do Phantom e o link pra você fazer o download desse fangame na descrição pelo próprio site ou aplicativo da DeviantArt. Então vamos lá. Bom, esse fangame... Bom, já começamos aqui com uma música do Sonic Rider Zero Gravity. que eu curtia pra caramba jogar quando era criança. O que esse fangame consiste? É um fangame que não tem uma história, somente tem uma gameplay e você tem que passar em atos. No caso aqui do Sonic Dimensions, são sete fases diferentes e todas as sete fases possuem dois atos. Porém, o próprio desenvolvedor desse fangame disse que o segundo ato de todas as sete fases estão incompletas. Então, nesse vídeo, eu irei muito provável jogar o primeiro ato das sete fases. E como você pode ver aí na tela, temos a arte conceitual do Sonic e do Shadow do Sonic Adventure 2. Isso porque, nesse fangame, você pode jogar com ambos os dois. Você pode jogar com qualquer um de qualquer ato de qualquer uma das sete fases. Podemos jogar com o clássico holista azul, o mascote principal da própria série, Sonic, que possui um pulo duplo e que ele pode fazer uma derrapada, né? Para derrotar inimigos e obstáculos também. E, naturalmente, ele é mais rápido correndo no chão do que no ar. Já a forma de vida suprema, Shadow the Red Rock, é exatamente o oposto. Ele é mais rápido no ar e, mesmo ele sendo rápido como o Sonic, ele é um pouquinho mais lento no chão. Correndo no chão com seus patins voadores, posso dizer assim. E também, se não me engano, ele possui a habilidade de usar a habilidade que tinha no próprio jogo dele, né? Do Shadow the Red Rock, que é o Chaos Blast. Então, vamos começar com o Sonic na primeira fase. Bom, o botão A, né? Eu só apertar duas vezes e faz o pulo duplo. O botão de pulo e o B, ele faz o Stomp, direcionar pra baixo e o botão de pulo é o Speed Dash. O Stomp, se não me engano, é uma habilidade do Sonic, que apareceu no Sonic Leashed. O Sonic tem o Home Attack, desde o Sonic Adventure 1. E, se não me engano, depois que ele acerta uma mola e eu mexo o direcional pra uma das direções e aperto o botão B de Stomp, ele faz uma acrobacia no ar. Pusar acima, mas ele pode fazer a acrobacia pro lado. O Slide Kick, que é o botão de pulo, destinal pra baixo e o Stomp. Então, vamos para a primeira fase. Ready and False. E o botão X. O Boot. E você pode perceber que esse fangame mistura tanto o Sprite do Sonic, né? Quanto a própria fase em si. Ah, e também temos os Red Rings do Sonic Color, se não me engano. Você pode perceber que tanto o Sonic quanto a fase em si, lembra muito o mesmo estilo de gameplay da trilogia Sonic Advance, do Game Boy Advance. E tem a habilidade Boost, que lembra Sonic Rush, do Nintendo DS. E aquele negocinho ali, que falou pra apertar A, acho que é um... É tipo um Quick Time Event, que... Tinha acho que no Sonic Unleashed, se não me engano. Temos o Wall Jump também. Ah, não consegui por cima. Então, ligando lá do Sonic Unleashed também. E eu acho que também, se apertar o botão B, perto de uma linha de anéis, você pode fazer o Lightspeed Dash. Lá do Sonic Adventure 1 também. 43 dos 5, um... 4. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 6. Anéis de Strasvemer Red Star Rings Ah é, e também tem isso Como você pode perceber Eu ganhei uma das sete esmeraldas Diferente dos jogos clássicos Do Sonic Que você precisa ir pra um special stage Pra coletar uma das sete esmeraldas Nesse fangame Pra você conseguir uma esmeraldas Você precisa automaticamente Ganhar, você ganha ela automaticamente Ao adquirir o rank S Que você consegue Adquirir Se passar a fase com 250 mil Pontos ou mais Se não me engano o pior rank Acho que é o rank D E o melhor É o rank X Do Sonic Riders E também temos conquistas E se apertar Y Eu sou Eu extensamente troco Para o Shadow Bom, o Shadow Ele não tem o Home Attack Mas ele possui o Stomp É, ele não possui Ele não possui o Home Attack Ele possui o Slide Kick Se eu não me engano É Ele faz acrobacias no ar Bom, o Ato 2 É, está incompleto Então Volte para a segunda área E como eu falei A respeito das esmeraldas Sim Além de jogar com o Sonic E o Shadow Ao conectar todas as esmeraldas Eu já estou indo Shadow Você pode também jogar Com o Super Sonic E o Super Shadow Então Bom, o Shadow possui o O pulo duplo Só que ele vai Estratamente para a frente Possui o Boost Botão X Possui o Light Speed Death Se eu não me engano também E é Depende do Sonic Ah Ah Calma aí Eu vou iniciar Porque tem o Eu vi uma linha de anéis ali Star Light Speed Vamos 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 Bom Bom Light Speed Death Eu falei que é o Botão P Aê Agora foi E sim O Shadow Opa O Shadow Esse Sprite dele Não é da trilogia Sonic Ai Possui o Home Attack Sim Não é da trilogia Sonic Advanced Mas se eu não me engano É do outro jogo Do Game Boy Advanced Que era o O Sonic Battle Se eu não me engano Ah E a música É o ato 2 Da Chemical Plant Do Sonic Generation Do Da primeira fase Que eu joguei Com o Sonic Que é Ocean Palace Do Sonic Heroes Enfim Tanto o Sonic Quanto o Shadow Eles fazem O Wall Jump Também Coetei uma chave Que me leva Para um bônus Mas Eu quero É tentar Adquirir A É A A RPS E a Esmeralda Boa Segunda Esmeralda Mais um bônus Ganhei um bônus No caso Mas Eu não fui Fase 3 Aquatic Terminal Essa música Se eu não me engano É do Sonic 2006 E o Senai Bifundo Lembra Outro Special States Do Opa Lembra Outro Special States Do Sonic CD O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?